E Limeira conquistou a vitória jogando no Volucato no primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Paulista de Basquete. Winner Limeira 84, Bauru 78. Um jogo tenso, um jogo nervoso, mas que no final prevaleceu o grande basquetebol apresentado por Limeira. Vamos acompanhar alguns trechos da partida. Aplausos Nos dois primeiros quartos, Bauru não acertou a mão dos três pontos. Por outro lado, Limeira vacilou nos rebotes e o primeiro quarto terminou equilibrado, mas com o time de Bauru em vantagem. Aplausos 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 Jackson acertou a mão dos três pontos, mas Bauru também acertou várias cestas da linha dos três pontos. Valeu o conjunto de Limeira, que apertou a marcação e conseguiu sair com uma vitória para Delírio do Volucato. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL